E aí E aí E aí Isso é batalha de quebrada e os verme não vai entrar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tudo aqui é estudar Conexão com SB Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu sei que é Caio e Sabuó Mas sabe que agora dá B.O. Se os sabatos contam o jeito que você faz rap Vai entender porque o seu nome tá o O Você não entende nada, eu solto acento no nada Eu faço assim, não tô bom pra rimar Não tô bom pra fazer o free Mas preste atenção que a forma de progredir É só o desejo de progredir Então eu jogo tudo, mano, com a conexão O treino já falou que sozinho é o segredo da invenção E é por isso que eu não gosto de batalhar de dupla Eu sei lá o vi sozinho como sempre é o campeão Você não aguenta nada, a rima improvisada Você tem que entender o que é um papo de quebrada Mesmo que a quebrada não assiste nada Árvore que dá mais fruta, quem recebe mais pedrada Pode par, meu parceiro, falou que eu tava ao O Tá entendendo? Agora você beca nessa linha Você falou de O, na verdade perdeu sem B.O. Eu te mato, vou fazendo a arte da rima minha Você falou de O, eu te desloco Você sabe que agora não vê, tá, não te pipoco Você falou que o sabotage ou me cem minha rima Com certeza eu devia tá jogando o jogo do copo Tá entendendo? Passa Eu falo pode par, pra te matar Tá entendendo? Passa, eu mando o dia a dia Mas o copo era bebida, eu já virei Esse foi o motivo principal de eu acabar com sua vida Tá entendendo? Passa, a rima é mais florida Você sabe o meu falando, se perdeu Você falou que não gosta de bateria, de dupla Se fudeu, não tô sozinho, que minha melhor dupla é Deus Aê, família, só foi o primeiro round, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Caione faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro sabor Uou! 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 E tudo que vai! Uou! Uou! Caralho, cara Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Ela deixa mais bonito assim O ônibus O ônibus Tá voando? Que legal Vai morrer Vai morrer Uou! 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 Eu falo gente Tá entendendo Eu sou Kama na peste Igual no filme Samurai do Nordeste Tá entendendo A rima insana Corta o pescoço Flow de katana Ô rapaceiro Me arrima gama Você não rima Você não me engana Você tá entendendo Tá com uma chama Ô rapaceiro Me arrima infama Cê só de cama Cê só de cama Cê é esse coma Cara da lona Vai! Yeah Vota pro sertão Igual a Ligegina Não volto pro sertão Falei que eu sou tipo quem de abelha Tô rimando Pra no topo fazer minha fixação Precisa atenção Temos logo A rima de verdade Sabe que toda batalha Cê fala que bebe Em toda batalha Achei a Cleo Pires Garoto em própria gana Tá até empava Cê tá me tirando o parado Uou! Você não tem a rima pra trocar Sabe que é o transtorno É Deus Fala pra multiplicar o peixe Que com o peixe você multiplica o suborno Para a rima Uou! Sabe que eu sou a máquina de punch Não! Cê nunca põe a grande milha Vai põe o terceiro Que o pensamento é brilhante Uou! É isso! Terceiro! 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 Suborda ele! É isso! Da hora! Quem começa? Pode vencer Flore Essa boa termina Vamos passar aquela vibe família Que é a última da segunda fase Certo? Tô certo! Tô certo! Geral hein! Geral! Vamos mandar positividade nessa porra tio Ó! E se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão! Barulhos é o caldeirão! E se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão! Barulhos é o caldeirão! E veio Oh! 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 Essa bota explodiu um mate, as vezes um mate, as vezes um tequim que sabotage na moral É porque canal foi tão bom, mas ele não é tão bom quando tá na cintura de policial Ei, eu sou outro e seu irmão, é tudo, agressão verbal, eu jogo como expressão E se você é a lesma fazendo o flow, eu te taco o sal Falou muito, mas falou nada, e sabe que é seu fim Vim na batalha, só decorada, esse teu papo é muito ruim E falou isso nessa batalha, eu que soltou, batido o tequim Eu te venci, eu tive o sonho, eu te matei, I have a dream Sabe que agora você faz um brilho, ó que solzinho chato que cê faz Acabei de achar o Jayalup, já chovi Ei, você não tem a rima pra trocar, mas sabe que agora que consagro Você falou de xin, ele falou buxim, então no cristal, o parceiro não cague Na chope, perdendo passa, que eu falo que agora aqui é muito rara Que o Jack John, tua derrota tá na palma da minha mão E a palma da minha mão na tua cara, tá entendendo o que eu tava sentado na barra O parceiro, eu bando que essa sessão, é sem tri É que a pira, sai verão, vem verão, você não ganha o chipim Mas é batalha de louco E tu vou ter que matar esse sabuó Porque não é um Whindersson, você não aguenta outro round Você rimando, eu prefiro o popó Mas você sabe que agora já discute Quando é que você era Cleo Pires, eu mando o Mike rima que cigarro no Fiuk Hoje é meu parceiro, você não entende quase nada Eu mando aqui na disciplina Você falou que eu sou o Whindersson Nunes Porque eu aguento a porrada e depois as piadas com tua rima Entendeu, meu parceiro, eu falo que você tá muito louco Aí meu parceiro, eu vou falando aqui, pinta nos testáteis Sabe, rapaziada, eu tô fazendo um Whindersson Gratis Mas você sabe que agora é ser postura Porque o Quebrado nunca fica de pocioca e não peço com o Thiago Ventura Mas agora você quer falar do stand-up Mas sabe que agora você é louco E pra pensar, era um branco de trança Então acho que apoia um pouco Alô, Quebrado, Quebrado igual vaso Você sabe, parceiro, aqui nessa canção Eu pego esse vaso e cago por cago Te mato na rima pela construção Tá entendendo, eu te falo, passa Era o Mike Vida, tá entendendo uma rima que é noturna Porra, meu parceiro, mas depois dessa batalha Você não fica em pé porque atinge tua coluna E aí, família, terceiro round, certo? Sincero voto, mas intenso E aí, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Caioli faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Sabuão Para a próxima fase